Hoje já vai dar uns 10, 12 quilômetros de caminhada, bateria nova, agora vamos conectar dois fios aqui, não ligou a bomba, e eu tinha um caso do Samuel e tal, bom dia, boa tarde, boa noite, começamos por aqui, do almoço, frango assado, batata frita, salada, para comer com aquilo ali que é ketchup, e acho que isso aqui é um tipo de pimenta. 3 dólares e 75, o que dá uns quase 20 reais, e o interessante é que eles dão só um garfão para comer isso aqui, não se usa a franca por aqui. E esse é o gosto aqui, é um oferecimento do Joel Santos, lá de Indaial, então valeu aí Joel, e isso aqui é uma pimentinha, peço na pimenta forte, não dá para brincar com ela. Então passei nesse mercado aí, comprei café, lenço umedecido, e mais o que? Pasta de dente. Agora já estou abastecido. Agora caminhar até a aduana, que já não está muito longe daqui, só que depois são 4,5 km, até chegar lá no porto de novo. Hoje já vai dar uns 10, 12 km de caminhada, para economizar uns trocadinhos no táxi. Se eu fosse fazer esse escorre aqui tudo, no táxi, tinha gastado uns 10 dólares, mais ou menos. No almoço foi 3, 4 e 25, e tinha tomado uma água aqui no caminho, uns 16, 5 dólares gastei de comida. Então o que eu economizei no táxi, pagou a comida. E esse aí é o trem que atravessa... Esse é o trem que atravessa daqui para Panamá 6. E estou de volta aqui na aduana. Já é 1h40, a aduana está aí. E aqui as coisinhas que eu comprei, ó. É esse aqui, vocês lembram? Que bom pra cacete. Lança umedecido. Pasta de dente. Café. E aqui está a bateria. Vai faltar só comprar uma panelinha para fazer o café, né? Porque eu esqueci. E uma colher. Porque também não tem colher, só tem lá duas facas cegas. São os únicos utensílios de cozinha que eu tenho. Então se eu conseguir uma caneca que eu possa fazer aí uma comida e possa fazer o café também, já deu boa. E depois de 40 minutos de atendimento ali, tudo certo. A entrada da moto realizada com sucesso. Agora é só fazer ela funcionar e posso rodar aí pelo Panamá. Até 30 dias, que é o que vale o seguro. E até 90 dias, que é o que a minha entrada é permitida aqui. Então, vamos parar lá para o porto, fazer aquela moto funcionar agora. Hoje o sol está bem quente. E são quase 5km de caminhada até lá. E vale ressaltar aqui que dessa vez foi a vez que eu melhor fui atendido em uma aduana. Tanto aduana quanto imigração, né? Porque geralmente nesses postos, os atendentes tratam a gente com arrogância. Parece que eles são muito mais superiores que a gente. E não sei por que eles têm essa atitude. Mas dessa vez aqui, a mulher que me atendeu foi super gente fina. E fica aqui meus parabéns para a aduana de Colom aqui. Principalmente para essa mulher que me atendeu. Então, outra vez aqui em 2020, não foi bem assim. Eles trataram do modo padrão mesmo. Mas, dessa vez, está de parabéns. Então, comprei a panela. Olha aqui, ó. O peço das panelas. A que eu comprei é um pouquinho menor do que essa. Essa daqui está 3, 350. Então, peguei uma menor do que essa daqui ainda. Depois vocês vão ver. Só que não consegui nada para colocar o café. Para fazer o café, tipo uma caneca, alguma coisa. Eles não tinham ali. Aí tinha uma canequinha pequena. Só que ela era grande demais para caber dentro da panela. Aí eu não vou levar. Aí o que eu vou fazer? Comprar um pote de plástico. Com um copinho. Faço o café na panela. Depois passo para o copo. Porque aquela panela ali para beber nela não dá. Porque ela é muito... A boca é grande. Daí a minha boca é pequena. Vai escorrendo pela minha boca. Estava procurando por aqui as pilhas 3A. E não encontrei. Precisava comprar umas recarregáveis para pôr no spot. Nada por aqui. Olha aí. Aqui limparam vários prédios que tinham aqui. Mas lá tem um em reforma. Ou construção. Mas olha só isso aí. Coisa feia aqui. Olha só a ruazinha. E aí são vários Diablo Rojos. Que é o transporte mais comum no interior aqui do Panamá. O colão mesmo está cheio. Olha aí. Chegando no porto já. Hoje andei um monte. Estou quebrado. Ainda vão tentar pôr para funcionar a moto lá. Tomara que dê certo. E aí está tudo daquele jeito ainda. Tudo os gatos. Coisa ficando furada ali. Olha um montão de água caindo. Aqui a água deve ser cara. Porque o que tem de gato e vazamento nessa cidade aqui. Não está no gibi não. Bateria nova. Agora. Tirar a bateria velha. Colocar ela e vamos ver. Imagina que é porque a bomba não está puxando gasolina. Que ainda não ligou. Conectar a bateria nova. E o panel desligado. Vamos conectar dois fios aqui. Olha aí. Esse é o fio que liga a ignição. Então. Vamos conectar ele aqui. E daí. A surpresa. É ver a bomba de gasolina funcionar. Que eu imagino que não funcionou. Porque. Deve ter perdido a pressão na bomba de gasolina. Na gasolina que tinha no sistema. Por isso. Não tinha gasolina para ela ligar. Então vamos lá. Vamos ver se faz barulho. Nada. Não ligou a bomba. Vamos ter que dar uma olhada nas conexões. Ainda bem que eu tenho a bomba aqui. É uma possibilidade que ela tenha estragada. E agora. Ferrou. Olha aí. Desmontei. Porque tem que tirar isso aqui. Porque está em cima da bomba de gasolina. Para poder soltar isso ali. Daí eu tinha me esquecido que. Esse parafuso aqui. Que trava o amortecedor aqui no quadro. Ele quebrou. E olha ali a cagada. Ele está soldado no suporte. Que está soldado no quadro. Então tem que pegar um disco de corte. Tirar toda essa solda aqui assim. Para poder desmontar isso aqui. E onde é que eu vou ter um disco de corte agora? Estou arrumado. E agora que não tem nada para fazer. Bom. Tem alguma coisinha para fazer. Dá um oi para a galera aí. Olá meus amores. Tudo bem com vocês? Deus nos abençoe meus amores. Agora é um pouquinho melhor de passar o tempo aqui no Porto. Antigamente tinha o Samuel só. Se bem que alguns achavam que me insinuavam. Que eu tinha um caso com o Samuel e tal. Eu gosto de mulher. Assim. É bem melhor. Mulheres são mais delicadas. São bonitas. São cheirosas. Não tem barba e tudo mais. E aí. É diferente o negócio. Nada contra quem gosta de beijar homem barbado. Mas. Mas tá. E a moto está lá. Guardadinha. Esperando eu fazer alguma coisa. Porque só amanhã eu vou poder pegar a esmerilhadeira. Para poder cortar ali. Para fazer aquele trabalho. E daí eu vou ver o que eu vou fazer. Se vou conseguir trocar aquela bomba de gasolina. Isso eu vou. Se eu conseguir cortar aquela solda. Bom. Por enquanto é isso. Vou depois tentar limpar o fogãozinho. Lá. E eu vou mostrar para vocês. Se deu certo ou não. Aí já posso fazer o meu café. E eu vim aqui tomar banho. E. Cadê a água? Então não vai ter banho hoje. Um de lenço. E amanhã eu vou. Correr atrás de achar um. Uma serra. Para serrar aquela solda ali. E hoje tem uma sonzeira aí. Tem um bar lá do outro lado da rua. Com um barulhão. Mas é difícil dormir.